Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da MotorSpot. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que nos últimos dias tem sido bastante discutido, mas eu acho que se falou muito e não se disse nada. Isto porquê? Porque na semana passada foi apresentado o Orçamento de Estado e como tal aqui alguns jornais e alguns meios de comunicação começaram a divulgar aquilo para tentar perceber qual é que era o conteúdo. E uma das notícias que saiu na sexta-feira, creio que até foi do ECO, dizia que o ISV, ou maneira como o ISV ia ser calculado para os carros importados, ia ser alterada, o que fazia com que os carros importados ficassem mais baratos no momento da legalização aqui em Portugal. Pois bem, para quem não conhece, o ISV é um imposto que se paga sempre que é registado um carro em soldo nacional, seja ele usado proveniente de um país estrangeiro, ou até mesmo quando é comprado novo. No entanto, quando o carro é usado, são duas componentes tidas em conta. É a cilindrada e aqui a componente ambiental. A lei é um bocadinho difusa porque fazia aqui uma discriminação dos carros usados face aos carros novos. A União Europeia já há uma série de anos alertava para Portugal que estava aqui a criar uma discriminação nos carros usados provenientes de estrangeiro. A lei em 2021 foi alterada, acabou por suavizar um pouco aqui essa penalização dos carros importados, no entanto, ainda se manteve uma penalização na componente ambiental. E neste Orçamento de Estado o Governo prevê eliminar essa diferença e vai passar a tratar os carros usados importados, a quando da primeira matrícula em Portugal, como se fosse um carro novo. E isto era o que a notícia dizia e dizia que, efetivamente, o ISV ia ficar mais barato. No entanto, como aqui em Portugal não existem almoços grátis e, disto, dos impostos, os carros são quase como a galinha dos ovos de ouro, não estou a ver o Governo acabar assim com uma receita tão grande, pois, imaginemos, são importados centenas de milhares de carros todos os anos aqui em Portugal e a quantidade de ISV a pagar em alguns carros é substancial. Isto, pois, tudo a somar no final do ano, dá aqui uma boa quantia. E não estou a ver o Governo, sinceramente, a despender dessa quantia, pois nós, infelizmente, em Portugal temos aqui um Governo completamente desregulado que gasta mais do que aquilo que recebe. E, por isso mesmo, aqui o setor automóvel normalmente é quase a galinha dos ovos de ouro, quer seja, nestas componentes do ISV, nos IVAs dos carros novos ou até mesmo nos combustíveis. E eu, por isso mesmo, passei o fim de semana a fazer algumas contas e algumas comparações. Peguei na fórmula matemática, que depois acabei por comparar com o simulador que toda a gente conhece, que já foi utilizado para 2025, e, efetivamente, eu comprovei que, se calhar, não vamos poupar assim tanto quanto isso. Ou seja, basicamente, se vocês comprarem um carro dito normal, um carro convencional, a poupança que vocês vão ter não é nada de significativa. Esta poupança é realmente significativa caso vocês decidam importar um carro desportivo com alta cilindrada e também com altas emissões. Porque caso vocês comprem um carro, um SUV normal, ou um carro como o meu Golf GTI, a poupança que vocês vão ter de 2024 para 2025 é muito pífia. E, se calhar, não é suficiente, pelo menos para mim, para deixar de comprar carro já este ano e esperar pelo próximo ano. Até porque esta questão do Orçamento de Estado é tudo o se. E o grande se é se o Orçamento de Estado for aprovado. E, mesmo que seja aprovado na generalidade, esta medida pode não passar na especialidade, pois, do outro lado da barricada, temos um governo PS que, ainda há pouco mais de um ano, queria alterar a questão do Yuc para os carros antigos e levar todos por tabela com o Yuc novo, que já toda a gente se lembra dessa história, mas convém, se calhar, relembrar para os mais esquecidos que, há um ano atrás, estão todos preocupados por quem tinha carros antigos e a passar a pagar um Yuc como se fosse um carro novo. Por isso mesmo, eu decidi fazer aqui algumas contas. Se vocês quiserem comprar um Ford Puma, que é um 1000 cilindrada de 2022, vocês tinham aqui um carro com 99 gramas de CO2. Isto fazia com que ele pagasse, em 2024, 137 euros de Yuc e, em 2025, ia pagar 137 euros de Yuc. Depois, como este carro tem aqui uma componente ambiental muito pequena, aqui a diferença eram apenas alguns cêntimos. Mas, se passarmos, por exemplo, para um Peugeot 2008, um SUV, 1.200, 780 cavalos, um dos carros mais vendidos no nosso país e também um dos carros mais importados, este carro de 2020 tinha 109 gramas de CO2 e, em 2024, iria pagar aqui cerca de 448 euros de ISV. Se vocês esperarem por 2025, passam a pagar 324. Ou seja, estamos aqui a falar numa diferença de 124 euros, mais coisa, menos coisa. O que, se calhar, mais uma vez, não representa, assim, uma poupança tão grande quanto isso. Mas, por exemplo, se olharmos para um carro já um bocadinho mais interessante, 1.800 a gasolina, um Megan RS, que tem 161 gramas de CO2, um carro de 2021, pagaria de ISV 2.912 euros agora em 2024, ao passo que iria pagar 2.313 euros em 2025. Estamos aqui a falar de uma poupança de 600 euros. Mais uma vez, é dinheiro, 600 euros já não é mau. No entanto, não parece ser também sim uma poupança assim tão grande quanto isso. Isto é quase o valor que vocês conseguem negociar com o vendedor no momento dado da compra do carro. Por exemplo, analisamos um carro igual ao meu, um 2.000 cilindrada, um Volkswagen Golf GTI, neste caso, um carro 2016, 2.000 cilindrada, 639 gramas de CO2, em 2024 pagava 2.303 euros de Juke, em 2025 iria pagar 1.924 euros de Juke. Ou seja, estamos aqui a falar de uma poupança de 379 euros. Mais uma vez, não é uma diferença muito grande, ninguém vai ficar rico ou vai poupar umas meninas de euros aqui com esta nova lei do ISV. Apenas vão poupar aqui umas centenas de euros, que dá para 2 ou 3 depósitos de gasolina 98, e beber um fino às bombas de gasolina quando forem a destar o carro, e pouco mais. No entanto, se passarmos aqui para carros cilindrada, um bocadinho maior, por exemplo, um BMW M2, um BMW M2 Competition, que tem um motor de 2.979 cilindrada, e tem 219 gramas de CO2. Isto, um carro de 2018, pagaria 8.621 euros de Juke em 2024, já em 2025 pagaria 6.032 euros. Aqui sim, já começa a fazer uma diferença, já temos aqui 2.000 euros de diferença, o que é uma diferença até bastante substancial. Depois, caso passemos, por exemplo, para um Porsche Boxer, um 981, é um 3.400 cilindrada, isto de um carro aqui com 10 anos, 2014, que tem 206 gramas de CO2. Este carro pagaria 9.693 euros de Juke, em 2024, e em 2025 pagaria 4.410 euros. Estamos aqui a falar de uma representação, de uma poupança, de 5.283 euros. E aqui sim, mais uma vez, estamos aqui a fazer uma poupança efetiva. Mas realmente, nota-se efetivamente aquilo que eu disse, que é, esta poupança aumenta, à medida que vocês aumentam a cilindrada, e a componente ambiental do carro. Ou seja, quanto mais cilindrada, e mais polenta for o carro, menos vocês vão pagar. O que até pode algumas pessoas acharem um contrassenso, pois nos dias que correm, que se fala tanto de eletrificação, que se fala tanto de emissões zero, acaba por parecer que há aqui uma borla para este tipo de carros. Mas a realidade é que estes carros também estavam a ser penalizados até agora, e estavam a pagar mais que aquilo que deviam. Portanto, até acaba por haver aqui alguma justiça. E para nós, gostamos de carros desportivos, nós agradecemos. Mas a verdade é que, para quem quer comprar um carro, dito normal, um carro convencional para a família, para o dia-a-dia, a poupança não é assim tão grande quanto isso. E o mesmo acontece em carros a gás óleo. Por exemplo, se nós pegarmos num Mercedes C200, um carro de 2018, tem um motor 1500 diesel, e 142 gramas de CO2, pagaria 4200 euros, aqui em 2024, e em 2025 vai pagar cerca de 2800 euros. Ou seja, estamos aqui a falar de uma poupança de 1327 euros. Mais uma vez, a componente ambiental a fazer-se sentir, os carros a diesel, a diferença acaba por ser um bocadinho maior, pois também são mais agravados no que toca, aqui, às emissões. Caso passemos aqui, por exemplo, para o BMW LX3, é um 2000 cilindrada, 2015, ou seja, um carro com 10 anos, 149 gramas de CO2, pagaria 3958 euros, vai pagar 2479, ou seja, mais uma poupança de 1500 euros. Mais uma vez, estamos aqui a falar de uma diferença que me parece substancial. É um carro com 10 anos, com alguns níveis de emissão, portanto, acaba por ter aqui uma benesse nesta questão do ISV. Mas, por exemplo, se olharmos para um Hyundai Tucson, um 1600 cilindrada, 2020, um carro já WLTP, diesel, que tem 183 gramas de CO2, pagaria 2.503 euros de ISV em 2024, já em 2025, irá pagar 1.910 euros. Estamos aqui a falar de uma diferença de 593 euros. Mais uma vez, não é uma diferença substancial. Se calhar, no orçamento de muitas famílias, pode fazer diferença, mas, realmente, para o cidadão comum, se calhar, não é por 500 euros que deixa de fazer negócio e vai esperar até 2025 para comprar carro. Mas, olhando aqui para um caso mais extremo, por exemplo, um Porsche Panamera, que tem um motor de 3.956 diesel, um carro de 2018, ou seja, um carro com cerca de 7 anos, tem 176 gramas de CO2, pagaria 13.461 euros de ISV em 2024, peço desculpa, em 2025, iria pagar 10.427 euros, ou seja, menos 3.000 euros de ISV. E aqui, neste caso, mais uma vez, é uma diferença bastante substancial, se calhar merece esperar, mas, mais uma vez, caso vocês queiram comprar um carro familiar, um carro dito normal, a diferença não é assim tão significativa quanto isso, e se calhar a poupança que vocês vão ter não justifica a espera, ou em certeza sequer que esta lei possa ser aprovada. Por isso mesmo, aqui em resumo, a diferença de ISV realmente existe uma poupança, mas não é aquela poupança que vos venderam nas notícias que ventilaram nos últimos dias. Lamento, decepcionais, se vocês estavam até à espera de uma diferença no ISV abismal, que realmente fosse significar uma poupança de milhares de euros, mas, a verdade, é que estamos aqui a falar de uma poupança muito, mas muito pequena em alguns casos. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu comprei este Golf 7 GTI, se me dissessem que em 2024 iria poupar 300 euros, eu não teria deixado de comprar o carro em 2023, pois, por mim, 300 euros não significaria, ou pelo menos não justificaria à espera que eu necessitava ter para poder comprar o meu carro e poder usufruir dele. Portanto, para mim, por exemplo, essa diferença não seria significativa. Mas digam de vossa justiça o que é que acham aqui desta alteração do ISV, se realmente para vocês representa aqui uma poupança significativa, porque no caso do carro vocês estariam a pensar se realmente vocês vão esperar por 2025 e para ver se realmente esta lei vai ser aprovada ou não para ter aqui uma decisão na compra ou não do vosso carro. E quem vos disser que em 2025 ter carro vai ser mais barato, não vos está a contar a verdade toda, pois depois temos a componente da taxa de carbono que tem sido utilizada ao longo dos últimos tempos, mas vou guardar esse tema para outro vídeo, pois é um tema que me parece também que merece aqui alguma análise e quebrar aqui alguns mitos acerca do preço dos combustíveis, pois estamos aqui a entrar numa fase em que estão a ver aqui algumas alterações que merecem ser faladas. Por isso mesmo, se ainda não subscrever o nosso canal, considerem subscrever, cliquem na campainha para ativar as notificações, sejam nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e a motorsport.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me pessoal, fiquem bem e até uma próxima.